Fala galerinha, olha só galera, rodoviária aqui da cidade de Aquiraz, galera, estou aqui na avenida Torre de Mela, hein, show de bola, ó, rodoviária de Aquiraz, vamos dar um pequeno bom rolezinho aqui, ali pela lagoa, olha só galera, placa solar, hein, placa solar eu deixo aqui exposto ao sol, ó, beleza, e tá carregando, né, e eu tenho também aqui o carregadorzinho da bateria, se então tem a placa solar é melhor usar a placa, né, que é do sol, né, do que usar a bateria da moto, né, ó, cidade de Aquiraz, avenida Torre de Mela aqui, ó, deixa eu ligar aqui o pista, vou devagarzinho, dando, ó, E já tá chegando aí o clima de São João, hein, galera Em 150 metros, via esquerda na rua Francisco Câmara Olha só, a lagoa zona aí, ó Era pra virar ali Via esquerda na rua Francisco Câmara Olha só, galera Francisco Câmara Olha só, pra lá dá acesso A C040 também Indo sentido Amessejando, ó Que lagoa zona, né, galera Aqui dá pra botar uns patinhos, uns caiaques Pra galera brincar aqui, viu Aí o segredo era só fazer aí a limpeza da lagoa, né E pronto, não é apropriada para o banho, né É igual lá na cidade de Morada Nova Pede a segunda saída para a Avenida Nossa Senhora de Luz Céu 025 Olha aí A C025, ela continua, né Então ela vai de lá, ela vai até Porto das Dunas, né Ó Cidade de Aquiraz E o clima de São João ali, ó Vamos entrar aqui Pra gente mostrar um pouquinho mais aqui, ó Dar um balãozinho aqui, ó Tem a agência do INSS ali Direto 200 metros Vira à esquerda na rua Manuel Assunção Pires Vou virar nessa aqui, galera, já Entendeu? Vou virar nessa Eu acho que aí é só pra ir, ó Tem 100 metros Vira à esquerda em direção na travessa São João Travessa São João, ó Em clima de São João, ó Vira à direita na travessa São João E depois vire à direita na Avenida Torre de Melo Como é a rodoviária, galera Aqui da cidade de Aquiraz Vire à direita na Avenida Torre de Melo Como é a cidade de Aquiraz 500 metros Essa estalpica aqui é É Aquiraz Né Da Pera Iguape Fortaleza também Fortaleza, ela vai lá pra Praça Nossa Senhora da Saúde Olha só, galera Eu vou pegar aqui à direita já, viu, ó Deram uma reformazinha aí, ó Deixa eu dar uma paradinha aqui Olha só Essa daqui, galera Essa daqui, ó Essa é 025, né Indo direto Ela vai até lá O Porto das Dunas Beach Park, entendeu? Muito top E aqui é a Avenida Nossa Senhora de Lundia Que já sai lá na... Na... Na CE 040 Viu? Show de bola Olha só Olha aí, galera Cidade de Aquiraz É bom pra morar, hein? É tudo próximo, né? É tudo próximozinho Viu? Eita subida Eita subida Só de boa Olha só Olha aí, ó A placa zona solar Tem maior, pessoal Eu recomendo Tem umas que é maior Ela é 20W de volts, né? 20 volts E ela gera aí até 700 miliamperes Faça um retorno 700 miliamperes de bateria, entendeu? Ou seja, ela carrega e ela armazena até 700 miliamperes E distribui, né? A energia pro seu celular, o caixinha Faça um retorno A 5... 5 volts, entendeu? Alguma coisa assim E é isso aí, ó Vamos até ali, saindo de Aquiraz Cidadezinha de Aquiraz Continua na CE0 40 por 51 quilômetros 51 quilômetros, galera Lá de casa, do Mucuripe pra cá Deu 30 quilômetros, hein? Tô de bola Tô indo fazer um videozinho bacana No loteamento Pontal das Pontes E a região de Bezeria, hein? E tudo é Aquiraz Aí lá na frente tem a divisa, né? Aquiraz e Tudoretama, entendeu? Tô de bola Show, galera, é isso aí Só um pequeno rolezinho Pela cidade de Aquiraz, hein? Lá na frente já é Já é outro bairrozinho Beleza? Show! Cidade de Aquiraz Eberico 51 Boa, Aquiraz, Aquiraz Aí lá na frente tem o cajueiro do ministro Pertence também à Aquiraz E é show! Forte abraço para todos Show de bola! M ÷ ... E é a região de enforcement E é a região de 81 Tja